A senadora de Lula é Tereza Leitão É Tereza, é Tereza, é Tereza É Pernambuco unido no seu coração É Tereza, é Tereza Leitão A voz da mulher no Senado, a luta pela educação O voto da confiança, um futuro melhor pra nação Junto com Lula e Danilo, com fé, trabalho e mião Senadora de Pernambuco é Tereza Leitão É Tereza, a senadora de Lula é Tereza Leitão É Tereza, é Tereza, é Tereza É Pernambuco unido no seu coração É Tereza, é Tereza Leitão A senadora de Lula é Tereza Leitão É Tereza, é Tereza É Tereza, é Tereza É Pernambuco unido no seu coração É Tereza, é Tereza Leitão A voz da mulher no Senado, a luta pela educação O voto da confiança, um futuro melhor pra nação Junto com Lula e Danilo, com fé, trabalho e mião Senadora de Pernambuco é Tereza Leitão A senadora de Lula é Tereza Leitão É Tereza, é Tereza Leitão A senadora de Lula é Tereza Leitão